Ô minha amiga Ângela, eu tô aqui pra dizer pra você que você de fato mora no meu coração e já faz muito tempo, muito antes de ter canal nesse YouTube, eu já era teu inscrito e você sempre foi muito solícita, muito atenciosa, muito delicada com cada um de nós, seus inscritos. Eu lembro que cada coisa que eu pedia a você que mostrasse da tua realidade, do teu país, prontamente você atendia, prontamente você publicava, desde aquela época você mora no meu coração, de fato. E não só isso, você sabe que nós passamos por muitas coisas juntos nesse YouTube, a gente foi perseguido durante muito tempo, pelos mesmos motivos, pelas mesmas razões, por mais que alguns digam que não se lembrem, algumas pessoas não se lembrem disso, mas, e não para por aí, sabe Ângela, você sabe que eu tô num momento da minha vida e já faz algum tempo em que eu tô fazendo uma faxina nas coisas que eu penso, nas coisas que eu acredito, nas coisas que eu sinto, nas coisas que eu faço, e nesse bolo, nesse meio aí, cada vez que eu publico algum vídeo questionando alguma coisa, pontuando alguma questão, sabe, você sempre traz uma palavra de muita lucidez, você sempre traz uma palavra que eu tenho a plena convicção que me aproxima da verdade em determinados aspectos. Claro que cada canal segue um rumo aí, cada canal segue um roteiro por aí, né, mas, cara, eu fico pensando quanta coisa você tem pra acrescentar aos teus amigos, aos teus inscritos, seja naquilo que diz respeito à ética, seja naquilo que diz respeito à espiritualidade, seja naquilo que diz respeito a tradições religiosas, seja naquilo que diz respeito à família, e você sabe do que eu tô falando e você me ajuda muito nisso, sabe, eu percebo que, percebo que muitas vezes, é, em que alguns questionamentos surgiam na minha cabeça, alguns comentários teus me ajudavam sempre a esclarecer determinados pontos em alguns vídeos. Cara, eu tenho uma admiração sem tamanho por você e não é de hoje, tá? Quero te agradecer a tua amizade, quero te agradecer a reciprocidade, quero te agradecer principalmente por uma coisa que você tem, que é de tirar o chapéu, que é a tua transparência, sabe? Tua transparência, tua transparência é invejável, você é uma mulher invejável, tua família é uma família invejável. Parabéns por tudo que você faz pela gente nesse YouTube, parabéns pela tua família, sabe? Que Deus nos permita contar com você por muito e muito tempo ainda nesse YouTube aí, tá? Fica aí minha gratidão, fica aí meu abraço a você, a toda a tua família e eu quero te agradecer, cara, por saber que você me considera teu amigo. Tamo junto, um abraço, tchau.